é moçada vamos que vamos aí fechando o gato aqui para nós embarcar para nós acelerar o gato que nós está aí o gato bonito moçada o gato está subindo ali vai fechar aí no curral aí o abençoado está ali vai dar sombra ali para o bolo é refrescado está quente o papo vai levar o que? quem? o papo vai levar o que? o papo vai levar o que? o gato chega é novo oi 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 here oi oi olha oi 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 Tá aí o papo filmando você, Danilo? Não, papo. Ah, não correu. Ah, não. O cara correu um boizinho ali, Danilo. Eu vou entrar aí. Deixa eu entrar aí. O Peno Boi tá bravo. Mas você passa a fraqueira, tem que fazer isso, não? Vai passar tudo o que é, não? Ei, moçada. O trem é bom demais. É só o outro. Peno Boi bravo, violento. Vem gostando e já deixa o likezão. E já segue nós aí na plataforma aí. Vamos que vamos. Tudo de bom aí. Mostra mais aí. Deixa eu pegar meu chapéu. Vou lá buscar meu chapéu. Eu vou entrar aí. Deixa comigo. Pera aí. Mas aí como é que eu vou trabalhar aqui, agora com esse boi do lado de cá aqui? Resolto, tá vendo? Resolto. O Pabllo já tá com medo do boi desse lado. Mas é claro, cabe de conta pra ele aqui. Vem cá embaixo do carrinho. O boi não sobe no palanque, mano. Não sobe no palanque. Então embaixo desse aqui, Nilo? Olha aí, moçada. Bonito. Boi de carrinho. Boi de carrinho. Vai, vai. Rocha. Vai, vai, vai. Essa pretinha aqui é igual. Não deixa a volta não, vai. Cutuca aí. Epa. É, vai, vai, vai. É, vai, gásinho. É, vai, gásinho. Vai, vai, vai. Você tem que ir lá, não? É, só que se eu for passar na frente é perigoso. Aí. Força agora. Entra. Aí, deixa a pretinha na frente. Aí, ó. E aí ela vai empurrando. Deixa eu arrumar essa daqui, ó. Vai que tá escorado na porteira, meu Deus. Agora vai, quer ver? Passa por cima e tudo, mas vai, quer ver? Bora, vamos. Vamos. Vai, vai. O trem relógio é diferenciado. Fica deitado no rumo da porteira aí que você vai ver o que você vai achar. Nossa, assim, ó. Vai, levanta. Vai machucar, meu Deus do céu. E aí, ué? Levanta do rumo. Graças a Deus. Falta só uma viajinha, galerinha. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos.